O Toyohashi tem muito brasileiro, gente, muito mesmo No começo a gente chegou que iria experimentar tudo do Japão, né? Aí 5 anos já, agora a gente quer comida do Brasil Eu não sei como essas mães que tem um monte de filho faz Eu já tinha ficado louca, certeza E realmente, gente, vai bastante coisa em casa, viu? Porque nós somos em quatro, né? Médio de criança, quem tá vindo aí com criança Esse aqui é de gripe, esse aqui é tosse Então o tempo, tipo, pra nós, por exemplo, né? Não vai ter mais essas vagas, eu não sei o que é de hoje Vou levar um pouco a mim Adoro dessa marca, só tem vários Bom dia, gente, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês Domingou aqui no Japão Hoje o dia está feio de novo, chovendo Mas está bem abafado Temos algumas coisinhas pra fazer, compras, né? Mas vamos primeiro almoçar Vai dar meio-dia Estamos indo hoje a um restaurante brasileiro Self-service Bem cara de Brasil mesmo Lá no Brasil a gente comeu bastante, né? Self-service Tinha o VR, né? Da empresa Aí... Ou pelo menos lá perto do escritório que eu trabalhava Tinham vários restaurantes Self-service E aqui é difícil de encontrar Normalmente Não sei outras cidades, né? Mas aqui onde a gente mora Normalmente é prato feito E aí aqui tem esse self-service Vamos almoçar e vou levar vocês Deixa eu virar aqui Tá tronçado? Ah, é o farol, né? Esse farol É uma tristeza Que é o da... É pra atravessar Itigocen, né? Onde tem a Daiso Nossa, demora demais Demais Aqui em horário de pico Tá vendo o restaurante? Lembrou? Ali, ó É o restaurante da dona Adélia Tá saindo carne? Tá, mas acho que é do de amigos Ah, tá Fica dentro do mercado brasileiro também E é bom que nós vamos chegar Bem na hora que está saindo a comida Tudo fresquinho Estamos morrendo de fome Ah, acho que é a Kátia É, que deu chocolate para a gente Quando chegou Nossa, tá fumaceiro mesmo É favela, né? É, de favela É Eu falei, tem outro dog Mas não lembro o nome Comprei uma seguidora Quando a Kátia chegou Ela chamou a gente pra Tá bem Pra A gente se conhecer E trouxe um monte de chocolate Pra gente do Brasil Nós chegamos Vai cometer Tá com fome Tudo bem Até o espaço aqui É É bem cara de Do céu certo do Brasil, né? Aquele domingo, assim Você vai almoçar com a família Tem bloco de neve Mesmo chegando É o enfeitinho, né? Senta aqui que a mamãe vai pegar pra você Tem mais de mil papéis aqui Senta aí, Pedro A gente vai pegar aqui sua comida Aí aqui tem duas opções, né? Só que você sabe qual que é o prato, amor? Tem que perguntar pra ela Que faz tempo que a gente não vem aqui Tem o prato que você paga um valor E come à vontade E tem o prato que... Tem diferença Que é por fila Não tem diferença? Ah, então tá Feijão Feijão, né? Feijão Acho que tem feijão preto Feijão Arroz Cheirinho de alho Quanto de arroz pra ele Tá bom, tá bom Pra ele tá bom Pão e feijãozinho Ai, gente Comida brasileira Que gostoso, né? Eu vou No começo a gente Chegou que iria experimentar Tudo do Japão, né? Aí cinco anos já Agora a gente quer comida do Brasil A gente acostumou Brasil é Brasil, né? Pior que é Tipo Aí é salada Tomatinho Brócolis Essa é a pratada do Pedro, tá? Só uma Deixa eu ver aqui Carninha Manda Vai lá, filho Vai Ah, tem bifinho Quer bifinho? Não? Não Carninha Não Não? Tem que ter frango Peixinho e frango É Pega o franguinho É frango E esse é peixe Peixe? É O peixe da minha escola não é assim É diferente, então Aqui é a Pegação Olha o seu prato Vai lá Papai vai E o que você quer tomar? O que tem com o bebê aqui Hã? O que tem com o bebê O que tem aqui, ó Tem guaraná Quer guaraná? Guaraná, coca Sprite Suma de uva Suma de garanja Fala pra ele marcar Mostra lá pra ele Bom, agora eu e o Rodrigo Que a gente vai pegar aqui Ai, que delícia Olha a saladinha de maionese, gente Bem estilo do Brasil O Rodrigo pegou feijoada, né amor? Olha o prato de pedreiro do Rodrigo Feijoada, couve, maionese O Pedrinho já tá aqui comendo, né fio? Franguinho Franguinho assado Bora comer Ui, tá daqui mais Nossa Tô até triste, gente De tanto que eu comi E o Rodrigo? Rodrigo, o prato dele tava muito maior que o meu Mexeu, né? Não, mas o prato também tava Eu amei a maionese A maionese não tava boa? O negócio verdão parece uma montanha É a couve, né? Couve Eu enchi bastante Mas é porque eu peguei muito a maionese Não? Não, vou comer a maionese Vai derrubar É, vai derrubar Porque o Pedro pegou uma trufa De maracujá Maracujá, ele quis É bom, maracujá? Eu sei Nossa, é meio duro É bom, bom A cor é a cor de pedra Maracujá Passamos no brasileiro aqui Pra pegar uma carne moída E vai ser, Pedro Olha aqui, olha o que o Pedro comprou Comendo aranha Tá comendo aranha Aranha de bala Balas diferentes, né? A gente pegou lá no restaurante Essa revista aqui Olha, agora a aranha tá até em perna Nossa Comi toda Pegamos essa revista aqui Da alternativa Depois eu vou dar uma lida Ela tá falando do Zin Onsei Que tem muita dificuldade, né? Pra entrar aqui Depois eu vou dar uma olhada E vou passar informações, né? Pra quem está aqui no Japão Consegue acesso, né? Aqui A revista mais pra quem está no Brasil Aí pensando Em trazer as crianças pra cá Chegamos aqui na farmácia Não paramos Com a sacola Não paramos, né? Quer dizer Eu ia gravar Ah, eu tenho que olhar, né? Vamos ver? Tem esse aqui Tem um aparelhinho de... Será que é fácil? Tem alguns contos, tá vendo? Ah, não Mas com o aparelho Só dá pra pagar no cartão Não dá pra pagar no dinheiro Eu vi Pra ficar pra outra vez Ele... A pequena máquina lá Se for dinheiro Tem que ser no aparelho Tá normal Esses aparelhinhos aqui, ó Aí a gente que passa a nossa compra A gente passa a nossa compra E depois agiliza o tempo, né? Só que... Acho que cartão P&P Essas coisas assim, né? Dinheiro online Alergia, acho Tem que limpar o ar Na tosse, gripe Tem onde que é de alergia Ah, mas não vou ficar dando remédio pra ele, não? Tem aquelas balinhas Tipo do ar Ah, é Pode ser balinha A gente remédio de criança Quem tá vindo aí, ó Com criança Esse aqui é de gripe Esse aqui é tosse Esse aqui eu não sei Dá pra ele falar Então eu tava comentando que a menina vai ter um monte de lugar já trocando, né? Tudo por máquina Daqui a pouco não tem mais Funciona, é Mas que nem você vê Tem muita gente de idade, né? Muitos senhorzinhos trabalhando Daqui a um tempo Tipo pra nós, por exemplo, né? Não vai ter mais essas vagas assim De caixa, né? Tá sendo tudo trocado Por maquinário, né? Por robô O gasto que a gente vai A gente faz o pedido pelo tablet O robô que vem trazer comida Fica só funcionário na cozinha Imagine daqui a uns anos Como que vai ser Não preciso, não Nando Codrigo, qual o trabalho que tem? Tá bom Codrigo sai e conhece todo mundo Nós fomos ali no mercado Nós fomos ali no mercado Encontrou um rapaz de... Oi, tudo bem? Não tem jeito Ele pede Aí eu falo, ó Eu parei aqui de filmar Porque o Rodrigo encontra todo mundo, gente A gente foi lá no mercado Aí encontrou também um rapaz que trabalha, né amor? No outro barracão Sim Aí ficamos lá conversando Conheci a esposa dele também Toyohashi tem muito brasileiro, gente Muito mesmo Quem está vindo O pessoal sempre pergunta aqui da cidade Tem bastante Imagina aquela cidade lá, amor Que falaram de... É, Enguma, né? Falaram que é a cidade dos brasileiros Tem uma... Deixa eu ver se tem um feliz Eu comprei pisanguinha também Ah, tá Então nem... Nem precisa Os motivos estão numa coisa diferente Tá tranquilo hoje aqui, né? É aqui, não é? Bananas Nossa, a diferença, né? A gente gosta das coisas da Kitanda Que é em conta Mas aqui a banana Tá bem mais em conta Pega o quê? Pra rede toda Ah, tá É, pode ser É verdade, né? Como é rede Vou pegar um carê Pega o Pedro Mas tem um monte de coisa que eu nunca nem comi Nunca nem vi Depois que a gente não experimentou Dando aqui a sinfone Não se perguntaram Ah, é essa É a parte que eu mais gosto das festeiras Tem lá, né? Sango doce, viu? Esse aqui é gostoso Vou levar um pouco a mim Adoro o dessa marca Só tem vários Sempre tem lançamento O que? Não, o chocolate Ó, a cesta de quem tem criança dentro de casa Acabou tudo? Acabou tudo? Acabou Eu fiz um vídeo esse tempo aí atrás De compra Ai, não sei quem falou Nossa, isso é pra uma semana? Alguma coisa assim Só que eu perguntei Eu não... Eu não entendi A pessoa não respondeu Eu não entendi Se a pessoa achou muito Ou se achou pouco Mas eu acho que achou muito E realmente, gente Vai bastante coisa em casa, viu? Porque nós somos em quatro, né? E eu falo Quando a pessoa é sozinha Quando é casal Sem filhos É muito diferente Porque em casa A gente compra Bastante dessas coisas, né? Danone Biscoito Conitila Fruta, né? Café da manhã Todo mundo toma em casa Então vai muita coisa mesmo Danone Acho que não cabe Vai cair Pronto, deu Sorvete Essa aqui é gostosinha É bem forte O chocolate é muito bom E é muita diferença de preço Naquele da casquinha ali Que os meninos gostam Aqui custa R$118 Lá no combi é R$160 Não é não Não sei se chega a R$200 não Mas é bem mais raro Bom, parte o caixa O Rodrigo no café E eu no chocolatinho Ah, esse chocolate é muito bom Eu peguei, ó Já pra comer Eu não comi sobremesa Lá no restaurante Esse aqui é sem açúcar, ó Não gosta de tomar um café sem açúcar Tem leite, mas não tem açúcar Gente, é isso Praticamente acabou o dia Eu não sei nem caro Eu não sei nem o dia Não tá tarde Mas... Duas e meia Duas e meia A gente comprou algumas coisas que precisava Tem que organizar a casa, né? Ah, é Amanhã começa a piscina do Pedro Vou arrumar a mochilinha Vou mostrar pra vocês É fechado lá no ambiente Ou é aberto? É aberto Deixa eu ver qual é que tem Acho que se chover não Ele tá todo empolgado Começa amanhã E vai até setembro a piscina Em todo santo dia Aí, aí Comprei as suminhas lá da Shein Vou mostrar pra vocês Vou montar a bolsinha Amanhã ele vai cheio de coisa Porque tem que levar a troca de roupa do mês Tem que levar a mochila da piscina Com troca de roupa Com sunga Toalha Vai com a mochila normal Ainda tem que lavar a roupa Não lavei nem as roupas ainda Correria, né? Passa no piscar de olhos lá O dia da folga É Voa Nossa, que prendado Que você tá Ajudando a mamãe Hein, amor? Você foi colocar a roupa pra lavar? Aí eu vim aqui Ele tá tirando tudo e guardando Você gosta, né, fio? Olha o bicho É, a gente vai tirar o bicho Olha o bicho aqui Muito obrigada, viu? Ajudou demais, né, mamãe? Põe a sacola lá no canto Já sabe, né? Uhum O que mais que tem aí? Mais sacola? Olha aqui, Olis Mas eu nem jogou, né? É, nós vamos tirar tudo agora É, nós vamos tirar tudo agora Eu sei isso de De ouro bo É do milho É da casca do milho Sim Ai, ai, ai A mãe vai montar sua mochila Da piscina daqui a pouco Tá E o meu negócio azul da piscina? É, nós vamos arrumar Tá bom? Tá Vim arrumar a bolsa dele Vou mostrar pra vocês Quando ele tava em creche brasileira Não tinha esse monte de coisa Na japonesa tem E agora é pouco, né? Porque ele já está maior Quando ele entrou Ele era considerado ainda da turma lá Dos pequenininhos, né? Dos bebês Então tinha muito mais coisa pra mandar Tinha o futon Eu ia igual louca, né? Porque é muita coisa pra lembrar E eu vou arrumar a mochila dele agora Eu vou mostrar pra vocês Essa é a mochilinha É bom Não é muito baratinho, né? A gente paga Eu nem lembro quando eu paguei Mas assim Se não estragar E é bem reforçada Dura todos os anos, né? E aí cada creche tem a sua mochilinha, né? Elas que pedem Elas informam, né? Que elas usam Aí a gente coloca Esse livrinho de recado Esse aqui é bonitinho Que é de presença Quando eles não faltam Eles ganham adesivo pra colar E aí como vai começar a piscina Todo dia vem um papel E a gente tem que anotar Se ele pode ou não entrar na piscina Se a gente não anotar Elas não deixam entrar na piscina A gente tem que marcar a bolinha lá Nossa, tanta coisa Aí a canequinha dele Aí a caneca vai dentro de uma bolsinha O que mais? Que eu tenho que separar aqui A roupa dele A gente manda uma roupa Pra deixá-la de reserva E aí se não usa Elas mandam depois de um mês, né? Todo final de mês Elas mandam pra gente lavar Se não usa E caso usar Elas mandam a roupa suja E a gente no dia seguinte Já manda uma nova roupinha Pra repor E deixar lá, né? E aí tem que pôr num saquinho Também Quer ver? Deixa eu... Ah, tá virado aqui Deixa eu desvirar Então tem bastante coisa No começo a gente pensa Que vai ficar louca Depois a gente fica louca Tô brincando Depois acostuma Aí a gente põe no saquinho Então esta é a roupinha Como acabou o mês Amanhã começa um novo mês Vai uma roupa limpa Nova Que ele vai deixar guardado Lá nas coisinhas dele Bom Menos uma coisa Aí agora A roupa da piscina Elas pedem essa Lá na creche dele, né? Pede essas toalhas Que tem um botãozinho, né? Então ele prende Tipo, fica assim No corpinho Não cai Aí eu vou colocar A toalha A sunga Vou mandar amarela Aí a sunguinha A touca Que mais, gente? Nem lembro mais Uma troca de roupa Eu tô ficando doida Acabei de falar pro Rodrigo Lá eu coloquei roupa pra lavar E só do Eduardo Tinha onze camisas Onze Fora a bermuda, né? Outras coisas Aumentou muito A quantidade de roupa dele Por causa do futebol É todo dia E cada coisa que ele faz É uma cor de camiseta Nossa, muito E a partir de amanhã Aumenta do Pedro também Que vão ser duas trocas de roupa No dia Mais a roupa da piscina Então eu tenho que mandar Roupa de piscina A toalha Uma troca de roupa E é isso E a bolsinha Ah, e uma sacola também Pra ele colocar a roupa suja Então vai assim, ó É, gente É coisa pra caramba Eu não sei como essas mães Que tem um monte de filho Faz Eu já tinha ficado louca Certeza Eu já tinha ficado doida Porque querendo ou não Eduardo Ele já se vira, né? Porque é grande Agora se fosse dois pequenos Assim, um escadinho Aí eu vejo um monte de mães Chegando na creche Com dois, três filhos Tudo escadinho Assim, ó E aí elas chegam Carregada de coisa, gente Carregada Eu falo Meu Deus do céu Aí eu lavei uma bolsa dele Não secou Vou acompanhando Amanhã eu vou tentar Fazer outro vlog pra vocês Que aí Isso aqui eu coloco Ainda tem o Agutsu Que é a sapatilha Que ele usa na creche Que tá secando também E aí ele leva a mochila A bolsa Da piscina E a bolsa Com a roupa E o Agutsu Que é a sapatilha É coisa pra caramba E aí eu comprei Lembra que eu falei pra vocês Aí no vlog anterior As sungas Paguei super baratinho Na Shein Acho que foi Tinha cupom de desconto Deu trezentos e pouco Cada sunga Eu já comprei um monte Pra ficar tranquila E não precisar ficar igual Uma louca lavando, sabe? Ó o Toquinha Ó que bonitinho E é isso O Rodrigo tá lá na cozinha Fazendo uns bolinhos De arroz E eu vou Terminar de agilizar aqui Tomar um banho Descansar, né? Porque Amanhã começa tudo de novo Deixa eu ver se ele Terminou de fazer aqui Terminou, amor? O bolinho de arroz Terminei Aqui, ó Vamos ver Pesca um queijo Arroz, queijo Aproveitar, né? Tinha Arroz, queijo, cebolinha Coloquei dois ovos Tá da liga, né? Vocês gostam de bolinho de arroz? Muito bom Arroz, queijo Cebolinha Coloquei arroz Alho Alho? Alho triturado Ovo Faltou só uma coca Aí é lá Faltou de peixe Não, lá Só tava assim, ó Gente, é isso Já rendeu Mas vou terminar aí De fazer o que eu tenho Pra fazer Espero que vocês tenham gostado Do vlog Vem aqui, Pedro Vem dar tchau pro pessoal Tchau Terrível 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 Espero que vocês tenham gostado Do vlog Deixe seu like aqui Pra ajudar o canal Se não for inscrito Se inscreva E até a próxima Tchau, tchau E até a próxima